Alice, o chão é lava! Vem Alice, cuidado com a lava! Tá bom, tô indo! Ui! Vai! Olha o bói da cara preta andando no chão é lava! Tá chegando! Chegou! Conseguiu andar no chão é lava o bói da cara preta! Vai pra cá! Isis, você está com a Maria Clara? Sim, pai, tô! E vocês vão passar pela lava? O chão é lava? É, pai, o chão é lava! E você tem que chegar até a sua cama? Sim, pai! Então vai lá, quero ver! Vai, você consegue, Isis! Segura a Maria Clara! Isso, não cai na lava! Vai lá! Aê! Isis, o chão é lava! 5, 4, 3, 2, 1! Aê! Isis, o chão é lava! 5, 4, 3, 2, 1! Aê! Isis, o chão é lava! 5, 4, 3, 2, 1! Ah, tá espertinha! Deixa o like e se inscreva no canal! Beijinho!